Concurso Elétronuclear, edital 2022, Rodrigo Marcelo aqui, só passando aí pra avisar que já tem aí apostilas pra esse concurso totalmente atualizadas, liberadas para download pra você fazer agora mesmo, pra você estudar agora mesmo. Corra e pega o seu material, beleza? Concurso bom, pagando bem, pagando bem esse concurso. A galera que vai fazer pra nível superior vai tirar aí mais de 7 conto, tá bom? Pra começar, nem quando você sai da faculdade sai tirando isso, né? Banca 6 Gran Rio, poxa Rodrigo, mas a prova vai ter difícil, vai ter pessoas assim, para de ficar pensando nas pessoas, foca em você mesmo, em você mesma, beleza? Onde que estão essas apostilas, Rodrigo? Link na descrição desse vídeo, nos comentários, liberado para download, pega o seu agora mesmo. Ó, o que eu te recomendo fazer nesse momento? Baixar provas da Banca 6 Gran Rio, tem provas da banca, a banca que libera calhar de prova, não tem mistério, acessa o site, estuda teoria, questões, no site do que concurso também você consegue filtrar por questões, e é isso, é cair dentro, beleza? E é isso aí que eu tenho pra dizer, espero ter te ajudado com esse recado, bons estudos, boa prova dele, já acompanhe sempre lá o site da Banca 6 Gran Rio, atualizações, informativos, fique por dentro de tudo, até a próxima, fui!